Um som marcante E para aqueles acostumados à melodia que vem das rodas dos carros de boi, o despertar de lembranças e emoções Carreiro, quando o carro não está cantando, ele não fica satisfeito, ele caça o meio de organizando, ajeitando que o carro tem que cantar, senão aquela coisa não está boa A festa de Trindade reúne todos os anos milhares de visitantes E entre eles estão os carreiros Enfrentam sol forte, noites frias e dias quentes, em estradas empoeiradas, viajando em carros de boi Uma tradição perpetuada por gerações E eles chamaram a atenção dos pesquisadores espanhóis Xavier e Luca Nos últimos sete anos, eles estiveram em mais de 20 países da Europa, África, Ásia e na Índia Documentando e registrando a presença de carros de boi E o interesse maior é pelo som inconfundível das rodas do carro Nós tentando buscar o som, temos que ir atrás no tempo Temos encontrado rastros no antigo Império Romano De fato, a primeira legislação sobre o barulho existente na história do ser humano é por os carros de voz Eles chegaram da Europa na terça-feira Vieram com equipamento de alta definição e microfones potentes para registrar o barulho dos veículos O que para eles é música Conseguiram identificar até quatro notas harmônicas no giro das pesadas rodas de ferro e madeira Eles contam que o Brasil é o único país onde eles encontraram os carros ainda em atividade Em outros lugares, viraram peças de museu O Rafael é dono de três carros, herança da família Um deles tem mais de 70 anos Rodas resistentes feitas com madeira de bálsamo Achei interessante porque a gente acha que é uma coisa simples para a gente Mas eles acharam que foi certas coisas que a gente, informações que a gente passou para eles Parece que foi de grande importância Um dos registros mais antigos da existência dos carros de boi é de 6 mil anos atrás Na chamada Idade do Bronze Eles também estavam presentes no Egito Antigo, na época da construção das pirâmides E foram amplamente utilizados por toda a Europa Só que por lá acabaram sendo banidos E vocês sabem por quê? É que o barulho das rodas incomodava muito as pessoas Mas antes disso, foram sinal de riqueza e ostentação para quem os possuía E os carros de boi inspiraram ainda nomes como o poeta francês Vitor Hugo E isso foi o início da pesquisa, foi um texto de Vitor Hugo, do escritor francês E a primeira vez que escutou um cantar do carro Escribiu um texto bellíssimo Donde dizia que nenhuma sinfonia de Beethoven, nenhuma sinfonia de Mozart Podia emocioná-lo como um cantar do carro A grande expectativa para os pesquisadores é o dia do desfile dos carreiros Uma experiência única que promete ser uma das mais emocionantes na vida deles Estou seguro que nos vamos emocionar muito, muito profundamente